O que vocês vão assistir é tão surpreendente Liga a TV da sala Criança, sai da frente Que eu trouxe pra vocês um tela quente, diferente Toda a família assistindo Você me traindo E a máscara caindo E a máscara por fora Eu tô chorando Por dentro eu tô sorrindo Tua máscara caindo Tua máscara A gravação da traição no telão Toda a família assistindo Que a gente sabe me esquecer Por fora eu tô chorando Por dentro eu tô sorrindo Tua máscara caindo Tua máscara Zero São Liga a TV da sala Criança, sai da frente Que eu trouxe pra vocês um tela quente, diferente Toda a família assistindo Você me traindo E a máscara caindo E a máscara caindo Por fora eu tô chorando Por dentro eu tô sorrindo Tua máscara caindo Tua máscara A gravação da traição no telão Toda a família assistindo Que aniversário inesquecível Tua máscara caindo Todo mundo rindo